Quais são as principais competências que o profissional do Recursos Unos terá que desenvolver a partir da crise econômica mundial? Respondendo a pergunta da Patrícia Almeida, eu sou da Comitê de Direção do Conar. Eu acho que as principais competências que o RH vai ter aqui, se envolver e cada vez mais trabalhar é na questão do marketing, o que ele faz, como ele vende os serviços, as utilidades e justamente vender a importância do RH. Todo mundo já sabe que o RH é muito importante, mas o RH precisa melhorar muito na venda, no trabalho, o que ele faz, o que ele faz, como faz. Eu acho que a gente tem muito a aprender com os departamentos de vendas e marketing. Se o RH pudesse ser uma mistura de vendas e marketing, junto com a sabedoria e o conhecimento que o RH já tem, eu acho que seria uma ferramenta muito mais útil a todos. Porque fora fazer tudo o que já faz, saberia vender o que falta, conseguir de verbas e tudo mais, e saberia fazer o marketing para os resultados úteis. Eu acho que a gente tem muito a ver.